Opa, companheira, companheira e merda é certo! Vamos ver, vamos aumentar de tamanho isso aqui, vamos ver se pegamos o papel lá do outro lado. Olha, na verdade! Que violência dessas águas, hein! Parece verde aqui, ó! Não dá pra acreditar! Não dá pra acreditar, não! O cara que segue, é assim! Não dá pra parar! Não dá pra acreditar, não dá pra acreditar! Diretora! Não dá pra acreditar! Não dá pra acreditar... Não dá pra acreditar! Obrigado.